Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Estou gravando esse vídeo hoje para mostrar partes da minha biblioteca. Faz algum tempo que eu estou devendo esse vídeo para vocês. Eu me mudei de São Paulo, capital, para o interior. Aí fica muita coisa encaixotada, outras você vai arrumando, organizando. Às vezes a gente não organiza da forma correta, tudo mais. Então é uma biblioteca basicamente de um católico estudante de história. Está fazendo universidade de história, que se interessa sobre história, teologia, geopolítica. Interessa sobre questões e fatores da própria sociedade. Então tem aqui, tem de tudo gente, tem de tudo. Só de teologia eu tenho, creio que, três instantes dessa. É que também tenho outras, numa outra sala que eu utilizo para estudos. Que não tem nada lá. Só tem os livros e uma mesa, praticamente. Eu até acabo deixando equipamentos eletrônicos em uma sala. E daí quando eu vou estudar eu acabo ficando em uma outra. Para não ter tanta interferência. Ó, começaram aqui com Daniel Ropes. Os dez livros aqui da história da Igreja de Cristo. Muito bom. Legenda Áurea, está aqui. Ó, os do Downson também estão por aqui. Estou falando um pouco surpreso, gente, porque já faz um tempo que eu arrumei. E eu não lembro a ordem que eu arrumei. É. Casa do Ferreiro e Espeto de Madeira. Ó, a grande aventura dos jesuítas no Brasil. Ah, está aqui. Excelente livro. O que tem mais? História da Igreja. Ah, meu Miguel Ayuso aqui. Está faltando um outro Miguel Ayuso. Deve estar na outra sala. Tem aqui Filosofia Cristã. Ó, Max Weber. Max Weber eu deixo aqui para consulta. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aqui os escritos de São Francisco, que eu leio todo dia, praticamente. É. Aqui já entra Teologia também, parte História. Aqui Biografias de Santos, Catequeses. É. Eu estou mostrando aqui, ó. Santa Catarina de Siena. É. Bento XVI, São João Paulo II. Aqui o Catecismo. O Catecismo fica aqui embaixo. Se precisar eu já pego e já puxo ele. É. Já fica na minha direção. Chesterton. É. Vocês verem como eu gosto do Chesterton. Eu tenho muito livro do Chesterton. Fora ainda o que está na outra sala. Ah, ó. Os meus do Santo Tomás estão também na outra sala. Junto com os do Santo Agostinho, da Patrística. Está tudo na outra sala. Um dia eu vou mostrar para vocês também lá. Aqui tem curiosidades do catolicismo. Aqui Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Olha quanto livro o Padre Antônio Vieira. Aqui a Bíblia. Também é uma forma fácil de consulta. É só você pegar aqui e fica na direção onde eu fico sentado. Já aqui são os livros de história. Bem-vindos à parte de história. São praticamente duas estantes e meia de livros de história. Quem estuda história precisa ter livros de história. Voltando da Idade Média. Eu já era apaixonado por história antes de entrar na universidade para estudar história. É basicamente uma paixão antiga a história. Até antes da minha conversão ao catolicismo eu já li história. Jax LeGolf. Aqui Manuscritos Notáveis. Excelente livro. Regine Pernu. Mark Bloch. Mark Bloch. Mark Bloch. LeGolf. que tem um livro sobre história antiga da educação. Livro da Idade Média da Educação. Trabalho na Idade Média. Aqui já tem Idade Média. Aqui é um livro de um amigo. Ele me presenteou. Aqui de um outro amigo. Eu vou ganhando alguns livros. Ah, isso. Falar em ganhar. Eu ganhei duas miniaturas que a minha prima mandou para mim da Espanha. Ela mora lá. Muitas pessoas até perguntam sobre elas. Que é um toreiro. E aqui uma bailarina de flamenco. Miniaturas aqui que eu ganhei dela. Ela me enviou já faz um tempo. A Guerra Santa. Aqui tem história do Ocidente. Aqui tem história concisa de alguns países. História da Rússia. História da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos. Aqui Neil Ferguson. Eu tenho vários livros do Neil Ferguson. Aqui livros de história. História da vida privada. Para quem for estudar história, tem certos livros que pedem que a leitura é obrigatória. História de Portugal. Está aqui. História das Espanhas. História da América Latina. Do Felipe Fernandes Amiesto também temos aqui. Temos Impérios do Mar. História da África. Guerra do Paraguai. História do Império Otomano aqui também. Isso aqui é do Neil MacGregor. Isso aqui é coleção de objetos do Museu Britânico. Eu já li já faz algum tempo. Impérios. Aqui Egito. Aqui Bibliotecas do Mundo Antigo. Ah, não sei o que esse do David Priestland está fazendo aqui. Depois eu preciso alterá-lo. A gente vai organizando. Muitas vezes acaba ficando livros misturados. Que é a primeira organização que eu fiz aqui. Ainda tem muita coisa para organizar. Tem Roma. Grécia. Atenas. Aqui História dos Titãs. Aqui entra história de praticamente todos os personagens. As importantes. É uma coleção do Simon Sbagmont Fiore também. Vou falar no Fiore. Tem aqui do Jerusalém. Esse é Fix. 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 Sussurros. O Fix. Mostra a vida privada na época do tempo de Stalin. Vou falar em Stalin aqui e já começam as biografias. Biografia. Biografia. Aqui já entra a parte de comunismo. Vamos para cima. Entra essa parte aqui também de História da Rússia. Tem muita coisa aqui. Também biografias que eu mantenho algumas aqui em cima. Que Isabelle de Castilha, Maria Stewart, rainha da Escócia. Rainha Vitória junto com a Maria Stewart. É uma mistura um tanto inusitada. Quem conhece a história sabe o que eu estou falando. Leonardo da Vinci, Bismarck. Aqui tem alguns personagens históricos. Marques, Bolivar, Napoleão, Napoleão, Churchill. Aqui já começa a história do século XX já. Martin Gilbert. Aqui Anthony Beaver. História da Segunda Guerra. Aqui Neil Ferguson. Primeira e Segunda Guerra estão em ordem separadas. De forma diferente aqui. Depois eu vou arrumar. Tratado de Versailles. Esse livro aqui dessa historiadora canadense aqui. Da Mac William. Também é bom. Da Primeira Guerra. Um dos maiores compêndios da Primeira Guerra. Que tem o pós-guerra também. Tem um pouco de Revolução Francesa. Livros de batalhas. Que eu comprei já faz algum tempo. E aqui também tem Segunda Guerra. Um pouco de biografia aqui também. E aqui já entra a parte de História do Brasil. Um pouco também de Sociologia. Tem mais livros de História do Brasil embaixo. Uma hora eu vou organizar tudo. Ah! Esses livros aqui. História da América Latina. São excelentes livros para quem está estudando História principalmente. Porque tem até disciplinas específicas sobre História da América Latina. Então, Estudantes de História, esse livro é essencial. Assim como outros livros são essenciais. Então, é necessário ter um pouco de tudo. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha biblioteca. Tem que ainda arrumar bastante coisa. Eu sei que tem coisa desorganizada. Ainda eu tenho livros que estão em uma outra sala. Que eu utilizo para estudo. Depois eu mostro na minha outra sala. Que é algo que eu... Que eu não tenho tecnologia nenhuma lá. É só uma escrivaninha que eu tenho. Eu tenho as anotações e utilizo lá. Quando você quiser ler. É melhor você ir em um lugar onde você não tenha celular. Não tenha computador. Não tenha nada. Você isola um lugar na sua casa para você ler. Você não tem interferência nenhuma. Para você estudar. Fazer suas anotações. E de preferência, gente. Eu falo aqui. Eu sou das antigas ainda. Eu gosto de papel. Por quê? Porque eu gosto mesmo. Eu gosto dos livros de papel. De sentir um livro de papel assim. Mas tem gente que gosta já do eletrônico. Para mim, eu já não gosto de utilizar, por exemplo, um iPad. Ou outra coisa de eletrônico. Somente depois a gente acaba se distraindo. Acaba saindo do livro e entrando, por exemplo, em uma rede social. Tem gente que acaba se distraindo quando utiliza um livro em formato digital. Acaba acessando outro aplicativo. Mas qualquer coisa você compra um Kindle. Aqui é o São Vicente. Esqueci de falar. Está aqui também. Gente, é isso aí. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até a próxima.